A nossa mente tem um, entre aspas, defeito, tá? E esse defeito pode ser algo que te traz muitos problemas, pra muitas pessoas é algo que traz muitos problemas, mas pra quem entende esse teórico defeito, pode ser a solução dos problemas, tá? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Pra ser bem direto ao ponto aqui, qual que é esse defeito? É o de não saber o que é real e o que não é. Não saber o que é real e o que não é. O que eu quero dizer com isso? Muito da programação que a gente tem, dos pensamentos dominantes que a gente tem, vem de coisas que, vamos dizer assim, não deveriam vir. Vou te dar um exemplo aqui pra ficar o mais claro possível. Imagina que você seja uma pessoa que gosta de assistir jornal. E você vê lá no jornal que, em tal lugar, está acontecendo uma coisa muito ruim. Quando você vê aquilo, aquilo te traz um sentimento, você tá vendo, você tá ouvindo, você tá sentindo. Aquilo que você está vendo, pra sua mente, ela não entende que aquilo tá acontecendo lá do outro lado do mundo. Não, é como se estivesse acontecendo com você. Não tem distinção. É como se estivesse acontecendo com você. Aquilo que você está vendo, que você está imaginando, enfim, mesmo que não seja algo sobre você, é como se fosse sobre você. Foi feito um experimento com relação ao poder de se imaginar algo, ou de visualizar algo, com estudantes. O teste foi o seguinte, eles queriam ver o quanto que isso era poderoso, e aí fez um experimento com alunos de uma faculdade jogando basquete. Então, eles colocaram um grupo de alunos jogando basquete. Estava lá arremessando na cesta. Colocou um outro grupo que não arremessava, mas ele imaginava. Ele se imaginava jogando ali na cesta e acertando. E um outro grupo que não treinava e nem acertava. Não treinava e nem visualizava, nem imaginava. O que aconteceu? O primeiro, o que se saiu melhor, foi o que visualizou e treinou. O segundo, muito perto, muito perto do primeiro, foi o que visualizou, que imaginou. E o outro ficou muito atrás dos outros dois, quem nem treinou, nem visualizou. O que quer dizer isso? A visualização, a imaginação é algo que realmente é como, no caso desses atletas, desses alunos, é como se eles estivessem treinando, só usando a imaginação. Por que eu digo que isso pode ser um problema? Às vezes é o problema, no atual momento. Quando você imagina, quando você lembra de coisas, sabe, do passado, que fizeram mal, é como se estivesse acontecendo agora. Para a mente não existe passado. Se aconteceu uma coisa dez anos atrás, mas você sente aquilo agora, é como se estivesse acontecendo agora. Ok. E como que você pode usar isso ao seu favor? Aqui eu falo mais com você com relação à questão de dinheiro, mas pode servir para qualquer coisa. Se você se imagina com dinheiro, a sua mente aceita. E você sabe que a sua mente aceitar algo, aquilo que você acredita, você se torna. Então, se você consegue se imaginar, se visualizar com dinheiro, é como o exemplo aqui dos alunos que estavam jogando basquete. Você, para a sua mente, você realmente está vivendo aquilo. Qual que é a melhor forma? Eu sempre digo, né? Se você quer ter essa programação na sua mente, a melhor forma é experienciando. Sem sombra de dúvidas. Do mesmo jeito que no exemplo dos alunos, a melhor forma de treinar lá o basquete é jogando. Com certeza. Mas, se você não tem condições de fazer isso na prática, a imaginação funciona muito bem. Então, sim, se você se imaginar, e quando fala se imaginar com dinheiro, não é necessariamente imaginar contando notas, né? Mas, o que você imagina? Você imagina que quando estiver em uma situação, o que vai acontecer? Você vai poder fazer tal viagem? Você vai poder morar em tal casa? Você vai poder ter um tal carro? Você vai poder... Enfim, o que que é isso? Quando você se imagina nessa situação, por sua mente não saber o que é real e o que não é, ela vai aceitando que aquilo é a sua realidade. Então, use isso a seu favor. Por que que os autos de reprogramação aqui são tão eficientes? Porque trabalha exatamente nesse sentido. Fala, ó, você é isso, você é isso, você é aquilo, outra coisa que talvez você fale, pô, mas eu não sou, mas com o passar do tempo, ouvindo por sua mente não entender o que é real e o que não é, ela vai aceitando aquilo como verdade, e aí você realmente se torna. Fez sentido isso? Deixe um comentário aqui, e você sabe, se você quer uma forma simples, rápida e praticamente automática de reprogramar sua mente para prosperar, para que nunca mais falte dinheiro para você, conheça aqui a reprogramação, destrava sua prosperidade, tem um link aqui na descrição. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo.